A CIDADE NO BRASIL Mãe, conseguiu comprar os presentes? Sim, comprei ali na loja da frente. E aproveitei pra comprar mais uns docinhos. E o teu pai, já saiu do trabalho? Oi amor, tô saindo agora. Vou encontrar o tio Lucas no Meeting Space e vamos juntos. Só pegar o elevador que estamos em casa. Filha, como tá a organização da festa? Não esquece de pegar gelo no Grão Ponte. Sim pai, o pub já tá todo decorado. A tia Laura voltou do Beauty Care e a Ana acabou de sair do Fitness. As crianças devem estar no brinquedo da árvore ou brincando de pirata. Ah, o vô acabou de voltar e tá encantado com o bar gourmet. Pai, consegue pegar o duque no Pet Care? Ei pessoal, agora todo mundo em silêncio. A vó tá quase chegando. Shhh. E o tio Marcelo? Ele não é de Porto Alegre. Será que se perdeu? Manda um mapa pra ele que é bem fácil de chegar. Surpresa! 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 Surpresa!